Bom dia galera, bom dia feriadão, dia 12 de outubro, dia das crianças, meu dia, espirro, Ronaldinho Gaúcho, você espirra? Tô pensando em fazer um piquenique hoje no parque da cidade, levar a Isa, ver se rola, com medo de chover, ele tá bem nublado, eu iria comprar umas frutas, comprar uns negocinhos, acho que vai rolar, hein? Vai chover não, deixa eu olhar na previsão do tempo aqui. Bora, feliz dia das crianças a todos, porque dentro do nosso coração ainda existe uma criança, ainda mais o seu marido, que coleciona Hot Wheels e também figurinha da Copa e bate bafo no shopping, pra trocar figurinha, esse aí tem uma criança maior dentro dela, é. Babá! Oi! Quer subir aí? Deixa eu ajudar você, vai. Fala pra galera, tá dançando? Fala pra galera que hoje a gente vai fazer piquenique. Vamos fazer um piquenique no parque da cidade. É, que linda. Como o beija-flor faz, Isa? Meu Deus do céu. Ai, que gostoso ficar aí. Galera, ela aprendeu falar chinês igual eu falo. Vai! Vai! Olha, o pai vai falar chinês, ó. Vai, fala chinês. Vai. Vai. Fala chinês olhando pra câmera. Amor, ela quis pegar a câmera pra falar chinês. Fala chinês pra galera. Você tá perdendo, amor. Fala. Fala, mano. Vai, filha. Fala chinês. Tem que ser ela, viu, mano? Galera, deu um pulo aqui na chácara, que a gente vai fazer uma parada aqui na nossa criação de tilápia, eu vou abrir a caixa, cortar ela aqui e pôr uma tela pra sempre ficar aberta. Porque esses dias, mano, a gente deixou assim, ó, porque pega um sol, né? E aí vocês não acreditam, mano. Minha... A tilápia grande, a nossa tilápia de 1,2 kg, essa aqui, pulou. Pulou e caiu lá na frente, mano. E eu e meu pai lá em cima, tava chovendo, a gente lá jogando bilhar. E aí, mano, a gente falou, final da tarde, falou, ó, vamos lá ver os peixes, né? Chegamos aqui, a tilápia já tava aqui branca, mano. Eu falei, ah, não acredito, cara. Já era, né? Morreu. Aí eu peguei, cara, ela nem se mexia, tava, mano. Só mexi um pouquinho a guelva, assim, bem pouco. Aí eu coloquei aqui e comecei a oxigenar, comecei a oxigenar, comecei a oxigenar, mexer, mexer. Fiquei meia hora, galera, segurando ela. Mano, olha a bichona aí. Firme e forte. Aí eu e meu pai prometemos um bagulho, nós não vamos comer ela, mano. Não vai comer ela e a gente colocou o nome dela de Highlander. A nossa tilápia é Highlander. Então quando você vir aqui na chacra, você vai poder alimentar a Highlander. Não vai ser comida essa. Não tem como. Pode esquecer. Vocês acreditam, mano? Sobreviveu. E parece que ela ficou até mais nadadeira depois, cara. Ficou mais top. Aí, ó. Ficou espertona, cara. Show demais. Agora o pH, a amônia, tá ficando top do aquário. Do aquário, da caixa d'água. E aí, galera, ó, com a tela, como ficou legal. A gente vai comprar aquelas fitinhas Herleman. Eu tentei fazer com linha, só que, mano, não fica tão esticadinho. A fitinha Herleman pequenininha, a gente... Esse vizinho forte. É. A gente trava bem travado. Mas olha aí, ó. Com a fita, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Fica bem esticada. Não fica. E aí, o dia inteiro, né, com iluminação dentro da caixa, não tem perigo das tilápias pular, nem as pequenas. Dá pra alimentar assim, ó. Não vai precisar nem tirar a caixa. Só em dia de troca de água, fazer a TPA. Então, quando a caixa vai durar, toda hora tirando, ela vai ficar fraca e vai torar uma hora, né? Até na hora da TPA, cara, a gente consegue tirar a água e... Só dar uma baixada aqui e tirar a água. Já é. Puxou, hein? Aí depois a gente vai dar um acabamentinho aqui, ó. Cortar aqui, bem bonitinho. Lixar pra não cortar. Às vezes vem criança aqui, gruda na caixa e vai rasgar a mão aqui. Vai deixar bem lixadinho e depois vai fazer aqui também. Aí, ô, Chicora. Comedor de pombo. Olha aí. Roçando em mim. Não é fogado? É, roçador. E a Mel comendo uma espiga de milho seca, mano. Ô, Mel, o que você tá comendo aí, Mel? A Mel tá melhorando o machucado dela lá, galera. Nossa, velho. Pegou legal, hein? Pegou com uns dois, hein? Olha os lambares, ó. Ó. Nossa. Tudo engordando pros lambari. Olha, ô, ô, Chico comendo. Sai daí, ô. Come. Deixa eu. Olha lá. Vou até levar uns lambari aí pros tucuna comer. Sai daí, ô, come tudo. Você come pomba, come ração de peixe. Qual que é a sua? Se escondeu atrás lá do barro do beijo, bem quietinho lá e comeu a pomba. Comeu outra pomba. Tá esperando tudo juntinho lá, eu vi hoje. Comedouro de pomba. Nossa, essa aí já dá um frito. Mano, ó, dá um frito. Dá um palmo, cara. Quinze dessa aí, dá uma frita... Uma fritada. Peraí, Mel. O Chico aqui tá só na... Ó, o Chico é manhoso. Falou no Chico com carinho, ele já deixa. Ele tá no sol. Bota as patas pra cima, ó. Olha, galera. Esse cara aqui é... Esse cara aqui é muito sem vergonha. Esse cara é bom. Ô, o cara sem vergonha. Olha o Chico. E a Mel chegou com ciúma aí, ó. Essa tem ciúma demais. Olha, galera. A refeição do Succa já tá aqui, ó. O João Sacino. Vem pegar meus lambari pra botar pro Succa devorar. Puta, dá dó, hein. Os bichinhos já estavam virando brother. Já era. Imagina a estilápia, galera, na forma tá. Olha a cara do sujeito. Olha a estilápia, na forma tá. Será que o meu pai vai ter coragem de fritar assim uma pinha? Ah, vou, porque a estilápia eu tô criando sem carinho. Sem amor. Ah, estilápia você vai chorar na hora que colocar. Não vou ter amor, estilápia. Lambaria é porque é bonitinho, né, cara? Galera, acho que tem mais de 50 lambarias e faço, hein. Bem mais. Tirei só 12. Não é isso nada, né? Tirei uns 50, 60 aí, lógico. Eu venho comprando e deixando aí. Faz mal tempão já. Eu dei uma mexida. Eu também vencei, né? Galera, estamos prontos pro nosso piquenique. Ainda bem que o tempo deu uma clareada, hein. Só foi a gente falar aqui, ó. Delícia. Vence mesmo, banho de chuva. Pô, nem falei pra vocês, né? Olha isso aqui que a Helene plantou esses dias, mano. Sapatinho de judia, ó. Olha o tamanho que já tá. A nossa ideia é subir ela, aí você vai guiando. Aí guiar pra cá, pegar tudo isso aqui, ó. Essas madeiras. E aí a sapatinha de judia vai cair tudo assim, tá ligado? Vai ficar lindo. Nossa! Olha a velocidade que o cara tá no aviãozinho, galera. O cara é bom demais, hein. Olha o outro, vai descer agora. Ai, os caras sabem o anjo do bagulho. Olha, olha. Parece o motorzinho da uma matinha, ó. Cortador de grama, velho. Olha aquele ali. O que é isso? Nossa, o cara tá ali no chão. Olha isso, mano. O cara só tá flutuando com o bagulho. Caraca. Esse manja, hein, velho? Olha isso, olha isso. De cabeça pra baixo. Você é louco. A adrenalina vai a mil, cara. Olha aí, mó galera ali, cara. Rapaziada, pilotando uns aviãozinhos. Vem vários, mano. Olha isso, pai, e agora? Esse aí é um supersônico, velho. Rapaz, olha a velocidade disso aí, cara. Caramba, mano. Aquele ali é mais de 200 por hora. Trouxemos nosso amor no parque. Oi, Isa. 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 Nossa, o que tá acontecendo com a minha princesa? Você tá marchando? Vamos? Olha isso aqui, galera. Que louco, mano. Ele é amarelão também, bonito pra caramba. A gente queria ver aquele subindo lá, mano. Ele é grandão também. Tem três grandões. Essa azul, a manhã, que cai. Ó. Pousou legal, hein? Piquenique no parque. Ai, vou rezar o Pai Nosso. Eu quero ver aquele azul lá subir. O cara tá colocando na pista? Galera, a gente parou bem na frente da pista aqui, ó. Aqui, ó. A gente deixou nosso carro ali e tá umas nuvens meio cabulosas. Se começar a chover, nós correm pro carro. Daí, aqui atrás, ó, tem um espação. E a gente estendeu a nossa coberta aqui e tá ficando aqui mesmo. Daqui a pouco a gente vai pegar uma água de coco ali. Não é, minha princesa? Uva, morango. Aí eu coloquei uva, morango e a pipoca doce. Adivinha o que ela põe a mão? Pipoca doce. Linda do pai. Olha lá. Senta aqui, pai. Meu pai encarnou com o navio. Não, eu quero ver o grandão subir. Final de rolê no parque. A minha irmã... Tomamos um coco. Ela fez um padeca. Dez reais um coco. Ai, que linda a Isa quietinha. Que bom. Ai, que linda. Vou fazer pra nós. Você manja fazer um pavê? Opa. Vou fazer, se brincar é amanhã. E a cara, é só, é pavê, não é pra comer. É pra ver. Ô, já viu? Vou guardar. Guarda. Ó, câmera quando é bom, ó, só vai no muauk, ó. Aí, ó. Olha isso, olha aí, Isa. Tá cantando. Ah, coisa linda. Galera, será que os peixes estão bem alimentados? Olha aquele ali. Toconada é popoca. Olha o tamanho da barriga dele, ó. Olha o jacundá. Tá redondo, irmão. Ele não tá conseguindo nem nadar, mano. Olha isso. E ele tem a boquinha, não tem daquele, parece aquele, aquele personagem que o, aquele cara de stand-up faz. A boquinha de, boquinha de caçapa. Olha isso, mano. Mano, tá gordão. Olha isso, velho. Ele só tá balançando. Esses meus peixes, velho. Olha o popoquinha também, ó. Ó a barriga. Só ele comeu uns 5 lambari hoje. Oi. Salve, rapaziada. Finalizando mais um vídeo aqui pra vocês. Só queria dar um salve que a gente chegou em quase 50% da rifa já. Da cadeira gamer e do notebook Acer Predator Helios 300. É isso aí mesmo. Então, participa aí, porque se acabar antes do dia 8 de dezembro, a gente já sorteia ele já no próximo concurso da Loteria Federal. Então, primeiro link da descrição, já garante seu número lá. E vamos que vamos, fechou? É nóis. Obrigado aí quem assistiu o vídeo até o final. E tamo junto. Valeu. Tchau.